Bem-vindo ao canal Padawan Plays, que fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte, galera, tô aqui de volta, mais uma jogadinha de Overwatch, tô com o Soldado 76, é o personagem que eu tô aprendendo a jogar, e, pô, não tem nem, agora eu não tô, esse cara é bom, nem um curandeiro por enquanto, mas o nível da minha galera tá ruim, 7, 6, 7, 8, 86 e eu de 11. É, mas isso, é, talvez queira dizer alguma coisa, mas pode ser que eu não queira dizer nada, vamos tentar, o importante é tentar, vamos lá, vamos ver a galera que tá aí em cima, 7232, caraca, vai ser tenso, hein, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos jogar essa bodeira aqui, vamos lá. Bom, é, já sei que mapa é esse daqui, vamos lá, eles devem meter logo um robôzão ali na cara ali, pra quando você sair, já tem um robô desse aqui, ah, ele vai meter aqui, beleza, já meteu ali, show, isso é bom, não, isso é bom, isso é bom, que já começa como, na contenção ali total, então, ah, mas não botou não? Não, ia botar, esse tanque é bom, é, esses dois personagens são bons, mas aquele cara, é, mas ninguém tem o escudo, ah, esse cara tem um escudinho aqui, show, caraca, olha, esse cara é muito grande, legal, vamos lá, vamos começar, na partida anterior eu consegui chegar no nível 11, subi de 10 pra 11, show de bola, eu acho que eu joguei muito, eu gostei, pelo menos, é, mas o meu time era muito bom, vamos ver, eu não sei esse time aqui se é muito bom, acho que, espero que seja, né, mas o time dos caras de cima é muito, dos outros caras é muito bom também. É, os caras são bons mesmo, vamos. Cacido, os caras são muito bons também, os caras são muito bons, são bobos não, vamos. É, pra trás da barreira, putz, eu devia ter ido atrás da barreira, eu tenho que ir andando devagarzinho ali, é porque esse é o modo de jogo que eu tenho que me acostumar ainda. Eliminou o padrão, é, se morra, desgraçado. Você me eliminou, cara, você não pode eliminar os outros assim não. Toma. Caraca, eu voei feio aqui com esse cara. Toma. 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 Toma, toma. Eu vou me curar aqui no meu mesmo. Toma. Toma. Vamos curar, vamos curar. E vamos andando. Não pode sozinho não, galera. Toma. Toma. Tamo indo, tamo indo, tamo indo, tamo indo, time, isso aí. Vamos. Putz, Lila, quem foi? Logo três, o cara me mandou três pro saco, só tinha um cara lá, putz. Ah, foi essa maldição desse negócio aí, putz, o cara eliminou três de uma vez, a gente tava lá na frente. Eles vão ganhar terreno de novo, vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Cadê o cara do escudo? Acaste no escudo. Cacilda. Vamos curar todos. Estou curando geral aqui. Atrás do escudo, trás do escudo. Cacilda, cara, que dificuldade Maluco Os malucos são bons mesmo Vamos concordar que eles são bons Quem é esse cara que tá aqui? Filho da mãe, cara Me matou, maldito, cara Caraca Time bom, hein Time bom dos caras, hein Mas assim, meu time aqui É bom também, nível baixo da galera Mas a galera joga direitinho, cara Toma Putz, esqueci do especial dele Pô, o cara Esqueci que ele tem essa parada Essa bomba, ele se explode Eu não sei se ele se... É, ele se auto explode Ele matou logo 3 de uma vez De graça É difícil, galera É difícil, não é simples não Vamos, vamos, vamos Putz, grila O que foi esse cara? Caraca Me cacilda O cara é como? Catiço, meu irmão 5 abates em sério O cara detonou a minha equipe inteira Minha equipe inteira Mas assim, a equipe dos caras é muito boa Só nível alto Os caras estão treinados já nesse jogo aqui Já estão acostumados a jogar muito isso aqui, né A minha equipe, todo mundo é novinho aqui Todo mundo, código, baixíssimo código Todo mundo, o ranking muito baixo, né Todo mundo tá com o ranking baixo aqui no meu time Aí Perdemos, né Perdemos Putz, foi uma boa Cara, foi uma jogada Eu gostei Sensacional Eu gostei Muito bom O jogo É... Mas perdemos Mas fazer o que? Mas foi muito boa mesmo Ah, esse maldito aqui Lança aquela rodinha Maldito Realmente, cara Muito boa a partida Muito bom o jogo Perdemos Porque os caras realmente são muito bons, né Mas é isso aí Se você gostou também dessa jogada aqui Deixa seu like aí, galera Não esquece de se inscrever aqui no canal Pô, não esquece também De deixar o like aqui pra colaborar É, eu vou continuar com essa equipe aqui Por enquanto Vou jogar mais umazinha aqui Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa seu like Me siga no Twitter, Facebook Se inscreva no canal Se inscreva no canal também lá no Twitch TV Tamo junto Um abraço No próximo vídeo Valeu Fui